Os games contribuem como se fazer a violência. Nem sempre, meu caro Ricardo, porque, veja bem, depende da cabeça da pessoa, o caráter da pessoa. Eu nunca fui afim de jogar jogos violentos. Chegava a ver jogar algo equivalente com aquele, isso é coisa antiga, que Nintendo, Super Nintendo, Play 1. Tinha um jogo que eu jogava, mas que era uma luta lá que era um pouco violenta. Mas eu não era muito afim, eu já nem lembro dos nomes, porque eu jogava pouco. A minha cabeça era só futebol, esporte, sempre foi. E corrida, jogava drive, jogava Fórmula 1 que tinha, hockey no gelo, futebol, todo tipo de futebol que tivesse os inglevers lá. Ficava mais nesses jogos também. Então, de luta, nem me lembro de ingleuta assim. Um ou outro eu jogava, mas não me lembro mais o nome. Mas mesmo que eu jogasse, eu não ia ser violento. Essa coisa de dizer, ah, é porque eu jogo, você faz a influência do jogo. Não, é uma influência do mau caráter da pessoa. Tem, pode ter um viés ali de influência, sim, claro. Mas depende da pessoa. A pessoa cabeça vai saber que ali é uma realidade virtual e a vida real é uma outra. Às vezes até fazendo aquilo que ele está fazendo na vida virtual, compensa ou acaba com a frustração de alguma hora. Na vida real, não acontece o que poderia acontecer. Então, depende muito. Muitos pegam essa coisa de videogame e outras coisas, mas isso é muita ignorância, sabe? Porque se você estudar estudos sobre videogame, tem alguns estudos que apontam para melhora no aprendizado a partir da realidade virtual. Depende do jogo, claro. Bem como até para a própria saúde nossa. Tem videogames agora que você trabalha o seu corpo. Veio uma norma há um tempo atrás, se você for fazer a carteira pela primeira vez, não sei se aplica, se o Brasil inteiro, você tem que passar para um teste numa realidade virtual, de dirigir um carrinho, um jogo lá, para depois ver se você tem direção boa, direção defensiva, na hora da prática do volante. Então, vamos parar com essas ignorâncias. Porque se é assim, o senhor matador, Pedrinho matador, ele estava influenciado por videogame para matar os outros? Ou era um serial killer nato? Deixou o diabo enganar ele? Sendo que ele era da congregação cristã. Tem muita coisa que não te pregue por aí que, às vezes, eu adoro até risada. Uma ignorância tamanha. Atualidades BG, atualizando e relembrando você. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva, abraço e até a próxima.